O projeto Reina está sempre trazendo algum assunto que nenhuma igreja fala, nenhum pastor comenta. Isso é necessário. O reino de Deus não pode ser um enigma na cabeça de um fiel. As coisas de Deus não podem ser apenas mistério, precisamos aprendê-las. Precisamos entender as coisas do nosso Deus para podermos servir a ele corretamente. As pessoas tratam como se o cristianismo fosse o caminho da verdade, como se o cristianismo fosse a porta estreita que conduz ao reino dos céus. Do jeito que o cristianismo foi criado e do jeito que ele está agora, ao invés de ser a porta estreita, o cristianismo deve ser no máximo um buraco no muro que conduz até a trilha que dá acesso ao caminho que leva a porta estreita. Muita coisa foi modificada. O cristianismo não é o portão de acesso, se é que foi algum dia. Na verdade, existem vários tipos diferentes de cristianismo e nenhum deles representa o caminho do Salvador. Você já parou para pensar nisso? Que existem vários tipos de cristianismo? Hoje em dia nós temos basicamente, se é que tem mais do que isso, mas basicamente temos seis tipos de cristianismo. O católico, o evangélico, o pentecostal, o adventista, o mórmon e o da universal, que são totalmente diferentes um do outro. Mas agora o Projeto Reina vai te mostrar que todos os tipos de cristianismo conduzem à idolatria e não ao reino dos céus. Já sabemos que, biblicamente falando, existem vários tipos diferentes de idolatria. E todos os tipos de cristianismo que existem conduzem a algum desses tipos de idolatria. Você nunca pensou nisso, né? Que na prática é mais ou menos assim. O cristianismo católico venera imagens religiosas. O cristianismo evangélico venera líderes religiosos. O pentecostal venera o poder espiritual em si. O adventista e o mórmon veneram seus próprios fundadores. E o cristianismo da universal venera o padrão econômico, a prosperidade financeira. Ou você pratica um desses tipos de idolatria ou já praticou alguma vez, dentro do seu coração, na sua mente. Em algum momento você ou praticou ou deu razão ao que um deles diz. Os católicos, por exemplo. Um autêntico católico se considera seguidor do Filho de Deus. Mas para o catolicismo não existe relação com Deus sem os ídolos. Os ídolos de altar, as esculturas religiosas. Apesar da Bíblia depor contra isso, eles praticam. E acham que estão certos, justificam. E não aceitam ser diferente. O cristianismo evangélico, de um modo em geral, venera seus líderes. Pastor, cantor, missionário. Não é verdade? Às vezes o crente diz assim, eu não vou à igreja hoje não, trabalhei, estou cansado. Mas se tiver um cantor famoso, agendado para ir na igreja, ele vai. Ele não deixa de ir. E um daqueles pastores famosos, do congresso não sei o que lá de fogo, que cobra 200 mil para pregar, aí ele não deixa de ir. Se for um missionário que passa na televisão, ele também não deixa de ir. Parece até que os líderes de mídia são mais excelentes, mais espirituais, mais importantes, do que os pregadores comuns. Quando na verdade, todos os dois tipos estão massivamente fora do que o texto sagrado nos mostra. E às vezes a verdade está muito mais na pregação de um pregador comum do que de um da mídia. E além de venerar os líderes de mídia, pregadores, cantores, missionários, o evangélico também costuma venerar a vontade própria do ser humano. Livre-arbítrio é isso. É a glorificação da vontade própria. A maioria das pregações feitas em igreja evangélica, se você reparar bem, quase todas terminam no mesmo ponto. Você é livre. O cara pode estar falando de Jacó, de José, de Efraim, seja o que for. A maioria das mensagens termina na afirmação de que você é livre. No fim das contas, parece que a única coisa que importa para o evangélico é ser livre. A Bíblia não ensina isso. E muitas dessas mensagens nem são inspiradas, não são espirituais. São mensagens feitas pela mente humana, são esboços premeditados. O cara pensa em algum tema teológico, aí baseado na teologia ele cria um esboço e escreve uma pregação mecânica para fazer. E os mórmons? Eles também são um tipo de cristianismo. Eles também apregoam o Jesus histórico. Com um monte de diferença, sim. Mas também estão referenciados no Jesus histórico. Tanto é que a igreja do mórmon se intitula como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles são um tipo de cristianismo. Com detalhe, eles não usam só a Bíblia. Eles têm seu próprio livro sagrado, o chamado Livro de Mórmon. E por causa do conteúdo desse livro, aí entra a parte de explicar a veneração. Eles veneram seu fundador, Joseph Smith. Os mórmons, como religião, têm aquela tradicional afirmativa descrita nos registros deles. Quem não aceita o testemunho de Joseph Smith não pode entrar no reino de céus. Essa expressão entre eles é oficial. E com isso, eles se destacam do restante, dos outros tipos de cristianismo. Eles costumam se identificar dizendo, nós somos a igreja verdadeira. Eu já ouvi isso da boca de um mórmon. Eu já fui abordado por um mórmon na rua. Coisa que não é comum. E eles me disseram, nós somos da igreja verdadeira. Claro que isso não existe. Mas o maior erro de um mórmon é idolatrar seu fundador. Porque na regra de confissão religiosa, eles dizem, quem não aceita o testemunho de Joseph Smith não pode entrar no reino dos céus. Mas qual é o testemunho de Joseph Smith? O testemunho de Joseph Smith é que ele recebeu a visita de um ser chamado Moroni. Que seria o espírito de um profeta. Que voltou do passado, voltou da morte. Para falar com ele. E para escolher ele. Para estabelecer a verdadeira igreja. Que é o que eles dizem. Mas nós sabemos que ninguém volta dos mortos para falar nada. Ninguém volta dos mortos para avisar nada a ninguém. É por isso que eles precisam de outro livro. Porque a Bíblia não endossa essa prática. E assim ocorre também com os adventistas. Os que guardam o sábado. Eles veneram os escritos de uma mulher chamada Ellen Goldwhite. Profetiza deles. Os adventistas aceitam tudo que Ellen Goldwhite escreveu como palavra profética. Só que essa tal profecia dela é meio torta. Historicamente os adventistas já marcaram várias voltas do Jesus histórico. Para vários anos diferentes. E nada. Ele nunca voltou. Continua tudo igual. O Salvador ainda não veio. Mas depois de várias datas que eles disseram e que não foram cumpridas. Eles mudaram o discurso. Eles agora dizem que o Salvador voltou no plano espiritual. Espiritualizaram isso. E eles continuam venerando Ellen Goldwhite. Os livros comuns que ela escreveu. São considerados como verdadeiros anexos bíblicos. Isso é um tipo de idolatria. Venerar os líderes a ponto de não abandonar as heresias que eles ensinam. Como é com os mórmons e com os adventistas também. Agora, quanto aos pentecostais. Que poderíamos talvez contar como evangélicos comuns. Na verdade os pentecostais são totalmente diferentes dos evangélicos comuns. Eles não são dirigidos pela Bíblia. Mas sim pelo movimento. O chamado movimento. Conhecido como repepé. Por venerarem o poder espiritual em si. Suas reuniões só são consideradas proveitosas. Se tiver profeta falando na terra. Como eles dizem. Se tiver gente marchando ou rodando no poder. Ou falando em língua. Pode não ter ninguém abrindo a Bíblia. Mas se tiver alguém marchando e falando em língua que não dá para entender. Para eles a reunião foi proveitosa. Na prática mesmo é assim. A maioria dos pentecostais não se baseia no texto bíblico. Eles não sentam para fazer estudos doutrinários. Como os crentes comuns. Eles não se reúnem para analisar o texto bíblico. Para tirar dele alguma lição. Eles vivem correndo atrás de movimentos místicos. É isso que move o pentecostalismo. Eles idolatram o poder. O poder espiritual. Aí eles dizem. A igreja sem poder é a igreja morna. E com isso. Todos eles vivem a buscar manifestação desse tal poder. Na época que eu ainda era cristão. Eu frequentava círculos pentecostais. E era aquela chuva de profecias falsas sobre mim. Toda semana vinha uma. Alguém querendo usar revelações verbais. Profecias inventadas. Para me dirigir e ditar o meu futuro. Na época me fizeram acreditar em um monte de coisas. Que nunca aconteceu. E olha o que eles diziam. O Senhor está falando. Eu recebi a revelação nessa época. Até na rua. Na esquina. Fora de qualquer igreja. Porque o espírito que rege o meio pentecostal é o mesmo. É um espírito de engano. Mas depois que eu repreendi face a face uma falsa profetisa. E parei de andar desse meio. Nunca mais profetizaram para mim em lugar nenhum. É porque o meio pentecostal é regido por um espírito estranho. O qual eles chamam de varão de branco. E segundo eles falam. Esse tal varão de branco se manifesta em todas as reuniões. Como se o Deus eterno fosse se manifestar pessoalmente. Em alguma reunião de culto. Imagina isso. Para que tem a palavra de Deus escrita para a gente? Pentecostal não precisa de Bíblia. Pois toda reunião deles. Esse tal varão de branco se manifesta. E tome revelação em cima do povo. O projeto René te alerta com coragem e ousadia. E diz. Sai fora disso. Isso não é de Deus. Não é do Deus verdadeiro. E por fim tem o tal crente da universal. Esse sim. É um cristianismo totalmente diferente de todos os outros. Fora da realidade do reino de Deus. Apesar das igrejas deles trazerem na fachada a expressão reino de Deus. Eles se reúnem para tentar extrair do Deus eterno. Toda sorte de bens e serviços e vantagens. E patrimônio. Eles se reúnem para isso. É campanha para virar empresário. É a campanha para conquistar seu primeiro milhão. É a tal da fogueira. Que de santa não tem nada. É só para arrecadar dinheiro. O maior líder deles. Você sabe bem quem é. Deu uma vez uma declaração controversa na internet. Segundo ele quis dizer. Yeshua desperdiçou poder ao transformar água em vinho. Olha só. A loucura. Yeshua desperdiçou poder ao transformar água em vinho. Porque ele poderia ter usado esse poder para curar pessoas doentes. Olha só. Por que esse cidadão consegue convencer as pessoas com um discurso desse? Ele consegue convencer porque, segundo ele diz, a vida com abundância que foi prometida aos fiéis, começa aqui nessa terra. Abundância para ele é riqueza material. É padrão financeiro. Yeshua já falou sobre isso. Não se pode servir a Iá e a Mamon. A palavra Mamon significa dinheiro, moeda corrente. Então, quando diz, não se pode servir a Iá e a Mamon, é a mesma coisa que diz assim, não se pode servir a Iá e ao dólar. Não se pode servir a Iá e ao euro. Não se pode servir a Iá e ao real. Não tem isso de vida com abundância que começa aqui, não. O projeto Reina já falou sobre esse assunto. Isso aqui que nós temos aqui nessa terra, não é vida. Para Iá, isso aqui é morte. Isso aqui é uma morte material. Para ele, todos aqui estão mortos. Todos. A não ser aquele que aceitou o testemunho de Yeshua e reconheceu o mérito dele. Para o Deus eterno, esse aí acabou de ressuscitar. E quem está fora da palavra dele, continua morto. Está comprando, vendendo, viajando, está conquistando, está indo ao baile, a boate, está morto. Quem continua seguindo apenas o fluxo desse mundo para o Deus eterno, continua morto. A verdade é essa. Isso sem contar que Shaul diz na palavra, contrariando o que a maioria das pessoas ensina, Shaul disse, o que nos constrange diante do mérito de Yeshua é, se um morreu por todos, então todos morreram. Aí a pessoa distorce e diz, não, se o Jesus Cristo morreu por todos, todos estão salvos. Não. Shaul explicou isso no texto, em um dos textos que ele escreve. Não vou nem dizer qual o texto, porque as pessoas estão precisando ler mais a Bíblia. Mas Shaul, chamado Paulo, ele disse isso. Leia mais sua Bíblia que você vai identificar onde está isso. O amor de Deus nos constrange julgando nós isso. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Isso aqui para Iá não é vida. É uma morte material. E além disso, Yeshua também disse, no mundo vocês terão aflições, mas força, eu venci o mundo. Quem tenta servir a Iá e ao mesmo tempo transformar isso aqui em uma vida feliz, está no caminho errado. Por que está no caminho errado? Porque para Yeshua, isso aqui é morte. Nunca seremos realmente felizes aqui. Precisamos é mergulhar mais nos conceitos do reino de Deus, para conseguimos fugir dessa morte material que nós carregamos aqui no mundo. Mas visto que o pessoal da Universal idolatra a prosperidade material, eles seguem no caminho errado, eles continuam no caminho errado. Oposto ao caminho do reino dos céus. Porque eles veneram o padrão financeiro, a prosperidade material. Ponha na sua cabeça, nem todo servo de Iá terá padrão financeiro. O próprio texto de Eclesiastes nos diz que ficar rico é dom de Deus. Só fica rico quem ele quer que fique rico. Tem as pessoas que Iá designou para ficarem ricas. Ah, nunca te ensinaram isso? É porque você anda ouvindo religião. Mas e você? Você quer religião ou quer aprender a agradar o Deus Eterno? Livre-se de todos os tipos de idolatria. Lute contra você mesmo, para conseguir identificar os erros que podem ser contidos. Eu bem sei que tem pecados que são mais fortes de vencer, porque fazem parte do instinto humano. Mas tem aqueles que podem ser vencidos e a pessoa não se esforça, não se empenha, mesmo assim. Tem pecado que pode ser vencido pela força humana. Lute a favor disso. Yeshua já falou e já está falado. Nem todo mundo que me chama de Senhor vai entrar na vida eterna. Só quem faz a vontade do meu Pai. Mas o verdadeiro legado espiritual, o caminho, não é religião. O caminho é chamado de caminho, inclusive porque quando perguntaram a Yeshua, qual é o caminho certo a seguir? Ele disse, eu sou o caminho. Quem consegue se ajustar ao caminho de Deus, como ele é ou deveria ser, não tem ídolos pontuais. Não idolatra líderes. Porque na mentalidade messiânica, o líder é uma pessoa comum, que apenas deve ser considerado no momento de congregar, no ato de congregar. O líder é um irmão comum, só que durante a direção do culto, ele deve ser respeitado e considerado, pela posição que Iá deu a ele. Não se idolatra líderes humanos. Lembra daquele centurião, se ajoelhou diante de Pedro? Pedro falou o que para ele? Levanta que eu também sou homem igual a tu. Quem é do caminho, do Salvador, não idolatra padrão financeiro. Paulo disse, se esperamos em Yeshua apenas nas coisas dessa vida, somos miseráveis. E porque o autor de Hebreus escreveu dizendo, seja a tua vida sem ganância, contente-se com o que você tem, porque Iá nunca irá te desamparar. Contente-se com o que você já tem. Se você precisar de mais, Iá vai providenciar. Ele não desampara ninguém. Ele nunca me desamparou. Eu continuo sendo pobre. Ele nunca me desamparou. E não vai desamparar você, se você confiar. E um verdadeiro seguidor do caminho também, de Yeshua não idolatra poder espiritual, como os pentecostais fazem, porque todo o poder espiritual pertence apenas a Iá. Só ele pode usar o poder dele. Ninguém mais pode usar o poder dele. Como diz no original hebraico, o discípulo de Yeshua é o palácio do Espírito Sagrado. O pessoal coloca templo do Espírito, mas o termo reikal significa palácio. No termo original, eu e você que somos de Yeshua Hamashia, somos palácio do Espírito Sagrado. É isso. Seja o palácio do Espírito Sagrado. Tem uns crentes aí que tem o hábito de ficar falando, irmão, você é especial. Vocês são príncipes e princesas. Você não tem que ser príncipe nem princesa. Você tem que ser o palácio do rei. Não seja palhaço. Seja o palácio. Seja o palácio do Espírito Sagrado. 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 Obrigado.